Hoje eu entrarei dentro da mente da Vandinha e com isso eu poderei controlar ela Eu vou fazer até mesmo com que ela troque de roupa colocando uma roupa colorida Ou até mesmo trolar o pai dela com uma aranha de verdade E aí galera, o que mais eu posso fazer entrando dentro da mente dela? Assista o vídeo até o final para saber... Silêncio galera, silêncio, vocês não podem falar nada Porque senão a Vandinha Adams pode acabar nos achando Olha lá onde está ela E vocês sabem muito bem o que eu vou fazer hoje galera Eu literalmente irei entrar dentro da mente dela com esse dispositivo mágico que eu tenho aqui Então tudo o que nós precisamos fazer é ver o que ela está fazendo ali Deixa eu ir aqui para cima da árvore Parece que ela está olhando o túmulo Então beleza galera, eu acho que é o momento perfeito para nós literalmente entrarmos dentro da mente dela Sem que ela nos veja Então antes de tudo eu quero pedir para vocês que se vocês forem novos aqui no canal e não são inscritos Por favor não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e também deixar o seu like Tá bom? Agora vamos atrás da Vandinha Só preciso chegar devagarzinho com o meu controle na mão E eu vou entrar dentro da mente dela Oi Vandinha, tudo bem com você? Tudo bem? O que você está fazendo aqui? Eu, 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 eu iria te dar um belo de um susto Você sabe que eu não me assusto fácil, né? Ah, é, é, com toda certeza, você não se assusta fácil Mas é que eu pensei que você ia querer essa emoção que alguém tivesse de, 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 literalmente precisar te atacar É, é, não queria, né, mas, né, fazer o que? Ah, sim, olha Vandinha, só te sua que eu sou um grande amigo seu, hein, só te sua, aham Ah, por quê? Ah, por quê? Bom, eu tenho um presente pra você O, é carne podre? Ah Hum, não, o meu é carne podre, tá bom? Eu, hein, olha só Quem é uma carne podre? Não, que nojo, carne podre, eu, hein, que credo Olha só, Vandinha, o meu presente pra você Digamos que seja uma bebida Onde vai fazer você adormecer lindamente Para toda a eternidade Sério? Ah, ah, ah Me dá, me dá Ah, ah Eu quero Agora você quer? Aham Hum, tá bom, então Então você vai ter que tomar tudo de uma vez e já deitar no caixão, hein Tá bom, pode deixar Ok Aqui está, Vandinha Essa daqui é a poção de adormecimento Com isso você vai poder dormir para toda a eternidade Aham, aham Beleza, eu vou tomar, peraí Ah, pode tomar Será que vai funcionar? Ih Nossa, tá soando rápido, meu É, ela funciona Boa noite, Tênis Ah, 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 boa noite Ah, meu, hein A Vandinha, ela dorme um pouco estranho, né, galera Parece que ela dorme em pé Mas, tudo bem Eu acho que isso é normal dela, né Agora, tudo que nós precisamos fazer é entrar dentro da mente dela Vou até mesmo subir aqui em cima desse túmulo E vou pular dentro dela Um, dois, três, e lá vou eu Uou, ai galera, parece que realmente funcionou Eu acho que eu estou dentro da mente da Vandinha Ok, agora vamos ver Ah, Vandinha Adams, acorde Ah, nossa, que sono Funcionou É, eu acho que aquela função não funcionou direito desse jeito Ah, já sei Ah, deixa eu ver Vandinha Adams, quebre um túmulo Ah, que vontade de quebrar um túmulo Pera Uh, ela quebrou Olha que bacana Já sei Ah, Vandinha Adams Ah, quebre outro esqueleto Hum, vou lá Ui, 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 ui Que foi divertido Eu estava observando você até o tempo O que você está fazendo quebrando o nosso cemitério? Ah, é divertido Você nunca fez isso? Não, nunca fiz isso Que rebeldia é essa, criança? Ah, eu Essa é minha fase É uma fase Vandinha Adams Fala que você ama o seu pai Eu te amo muito, pai O quê? Como assim? Ah, que fofura Mas, mas por que essa melosidade de repente, filhota? Ah, só tenho vontade de falar isso Ah, entendi Vandinha Atraia o seu pai para o calabouço Oh, pai Eu quero te mostrar uma coisa Vem cá Calma aí, filhota Você está muito esquisita O que que deu em você? Vem cá, vem cá O que é que você quer me mostrar? Tem um negócio ali pra você Negócio ali? O que é que você quer me mostrar? Abra o calabouço Vai lá ver O quê? Ah, o quê? Por que você fez isso comigo? Vandinha Agora Deu uma risada de vilã Vandinha Adams Quando que você virou uma vilã desse jeito? Eu sempre fui uma vilã, pai Agora Vandinha Deixa ele aí no calabouço Para todo sempre Tchau, pai Até nunca mais Tchau, filhota Beleza, galera Parece que eu Mas está funcionando A bandinha está me obedecendo Agora Vai ser o plano A prova de fogo E vamos ver se ela vai obedecer Está aqui, ok? Já sei Bandeadas Vá para a casa da Purple Onde que será que é a casa daquela menina? Beleza, beleza Olha, galera Eu tenho uma ideia muito boa Digamos que eu vou mandar ela ir para a casa da Purple E ali Eu vou mandar ela literalmente Vestir uma das roupas da Purple Ai, eu quero ver a cara dela Ok? Já sei Vamos deixar a casa da Purple para depois Eu acho que eu tenho uma coisa bem melhor agora Vandinha Vá para a casa do Pedro Eu acho que na verdade eu vou para a casa daquele menino Ele deve ter carne podre lá Ai, beleza, beleza, beleza Agora Vandinha Entre na casa do Pedro E pegue as carnes podres na geladeira Ele está aqui Vandinha Entre e pegue Ah! O que é isso? Ai Oxe, esquisito Como é que você entrou na minha casa? O que você está fazendo? Eu estava aberta É, o que? Oh, minha carne podre É minha agora O que? Como assim? Como você ousa entrar na minha casa E roubar minhas carnes podres Na cara dura? Ué, eu quis Deu vontade Você quis Eu vou acabar contigo Eu sempre tive vontade Espera aí Vandinha Fique brava com ele Essa carne agora é minha, tá bom? Essa carne nunca foi sua e nem nunca será É, fica na minha mão Yeah Fala pra ele que se ele pegar você Você vai colocar vários lobisomens na cola dele Se você fizer alguma coisa comigo Se você fizer alguma coisa comigo Eu vou colocar um monte de lobisomem na sua cola Pode colocar lobisoma, lobisomem, lobisominho Pode botar todo mundo Ai, bandinha, corre Socorro Ora mais Quem você pensa que é? Cadê você? Eu subi, eu tô subindo Bandinha, quebra a janela dele E pule Ai, eu vou quebrar a janela Vem cá, sua meca é trefe Porra Anda lá Bandinha, se esconda do Pedro Eu vou te pegar Eu vou te pegar Pode que eu me esconde Já sei, se esconde na casa da Purple Tá, já sei Vou entrar nessa casa Ok Fica aí na porta, só olhando Aqui, ele não vai me achar Bandinha Ai, beleza Parece que ele passou Ok Então, bandinha Adas Suba Lá para o último andar Da casa da Purple Nossa, que casa mais brega Muito colorida, credo Ai, o que, galera? Deixa eu ver o que tem aqui Ela tá me apetecendo O que? Hum, beleza Agora, bandinha Opa Até o guarda-roupa da Purple O que tem aqui? Vamos ver o que ela usa Hum, só tem cor, credo Já sei Bandinha Adas Pegue uma roupa da Purple E vista ela Hum, deixa eu experimentar essa daqui Hum Vamos ver como que eu vou ficar Hum Nossa, que roupa mais brega Ai, galera Certo Olha só a roupa da bandinha Eu acho que ela literalmente odiou essa roupa Ah, com toda certeza Ela ficaria muito alérgica com isso Assim Ah, bandinha Pega outra roupa e troque Vai, pega uma roupa melhor Ai, eu vou pegar outra roupa Essa daqui é muito colorida, certo? Ai, ok Agora, bora ver qual roupa a bandinha vai acabar escolhendo, galera Ai, agora bem melhor Pelo menos essa daqui tem preto Olha Beleza Achamos uma roupa que combina com a bandinha Agora já sei Bandinha Adas Eu quero que você volte para o cemitério Hum Agora eu vou dar um passeio no cemitério Ai, beleza Dê vontade E o que galera Então enquanto a bandinha vai seguindo para lá Me mandem nos comentários O que vocês fariam Se vocês estivessem controlando a mente da bandinha Adas Igual eu estou Bom Eu acho que eu iria dar umas ordens para o mãozinha E vai fazer vários colosemas para mim Afinal, eu amo comer Ai Mas beleza Bandinha Chegando no cemitério Fique um pouco com sono Ah Deu sono de novo Ah Ai, beleza Bandinha Que tal você tirar um cochilo Encostada no caixão Ah Acho que eu vou dormir um pouquinho Tirar um cochilinho Hum Ai, beleza Galera Agora que a bandinha está aí A única coisa que eu tenho que fazer agora É sair de dentro da mente dela E aí nós vamos ver o que vai acontecer Em 3, 2, 1 E vai Uou Ai Funcionou Funcionou, galera Parece que realmente eu saí da mente da bandinha Ai Que coisa boa Ih Ela ainda está dormindo Ah Que sono bom Ah Oi Bandinha Nossa, você dormiu bastante, hein É Era, a intenção é Não era para eu acordar Ah É Com toda a certeza Que roupa é essa Que roupa Que roupa é essa É Eu não estava com essa roupa Você no caso Você já Já estava com essa roupa Ah Ah Eu estava Eu não lembro Ah Com toda a certeza Você já estava Você amanheceu hoje Com essa roupa Isso aí Ah Tá Legal Que estranho Ah Mas como foi essa noite de sono Tá tudo tranquilo Tudo de boa Cadê você Onde é que você está Onde é que é esse doido Aparece Eu acho que é o Pedro Eu vou achar você Você está aqui Onde é que você está Cadê, cadê, cadê Cadê Pera Ah Achei você Você está falando comigo Eu estou falando com você Não se faça de sonsa não Está vendo isso aqui na minha mão São pincéis Pintas cores coloridas Eu vou pintar você De tudo que é cor Menina De tudo que é cor Não, eu sou léssica cor É léssica cor Eu sou léssica cor Mas o que aconteceu aqui O que você fez com ele, Vandinha Eu não sei Eu estava dormindo Eu te falo Ela entrou na minha casa Assim, mais nem menos Roubou minhas carnes podres Essas carnes podres Muito obrigado, Speed Eu sabe que você é um ótimo amigo Você veio buscar elas para mim É que eu estava com ela Com essas carnes podres Ah Ah, sim Que? Como é? Como é? É, essas carnes podres Estavam com ela Ah, tá, sim Sim, sim Eu estou ficando maluco aqui De tanta raiva Mas enfim Eu tenho coisas para resolver Com a Vandinha E você é léssica cor E Zé Que coisa boa para mim Não, não, não É que eu não fiz nada Eu estava dormindo Ela é mentirosa Speed Ela é mentirosa Eu vou acabar com ela Eu vou pegar a humanidade 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 Speed Eu vou quebrar Eu vou pegar a humanidade Não, Vandinha De azul Ah Ai, galera Eu acho que a Vandinha Realmente se deu mal Mas, ok Então, esse foi o vídeo E eu espero que todos vocês Tenham gostado Essa aqui foi eu Entrando dentro da mente Da Vandinha E controlando ela Aqui no mundo Alguém Alguém me ajuda Eu não quero ficar aqui Para sempre Não, muito tempo É o Gomes Socorro Socorro Deixei para minha casa Ok, galera Até a próxima Falou Socorro Obrigado.